É impossível você chegar até aqui, manda eles pra puta que pariu. É possível sim, é possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje, é possível realizar o sonho de vocês sim, vocês são capazes, acreditem em você, você pode, cara, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, nunca pelo seu sonho, nesse ano, nunca por você, que você vai chegar onde você quer. Eu quero só pensar mais uma coisa, a gente, entendeu, mais de 2 milhões de cotas de dicas. A gente hoje, nós artistas, número 1 do Brasil, é o que mais passou, é o que mais tem dinheiro, é o que mais está na místia. E nós continuamos de Guarulhos. Nós gostamos de São Paulo. Nós gostamos de Leão e Garça. Nós somos a banda da Moura da Facilha de Guarulhos. E nós, por conta dessa cidade, que não é aqui ou fora. E nós vamos levar ao nome dessa cidade o Senhor também. A gente ainda é daqui. O sucesso não sobe na cabeça das pessoas, não. Sobe no sucesso na cabeça das pessoas fracas. Nós não somos pessoas fracas, não. Que a gente, que a gente fosse fraco, a gente tinha desistido há 5 anos atrás, porque as pessoas diziam que a gente não queria chegar aqui. E nós estamos aqui em Guarulhos. 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 E nós estamos aqui em Guarulhos.